Denis Braga Sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Mulher do coração trancado Por ela estou apaixonado e ela não tá nem aí Diz que já sofreu demais e falou que nunca mais ela ama outra vez Foi o fim da nossa história, ela saiu do carro e foi embora Nem sequer me disse adeus Quando ela descobriu apaixonada, saiu sem me dizer nada Me abandonou de vez E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência E eu apaixonado, coração dela trancado não tá nem aí Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Oh, sofrência Gosto do seu lindo rosto Seu jeito que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem, que eu te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Olha pra mim Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Meu bem, se é só uma crise Nós já vivemos felizes Fique aqui Fique aqui Vejo seus olhos chorando É seu coração lhe falando que gosta de mim Anjo meu Anjo meu Meu amor não vai Meu amor não vá Anjo meu Anjo meu Não fuja de mim Sem você aqui Sem você aqui Eu não vou suportar O seu amor Me fez gostar do mundo Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vá Seja muito bem Senta no céu Seja muito bem E se é pior Eu não sei Eu não vou suportar Eu não vou suportar O seu coração lhe Eu não vou suportar E se é melhor Dói saber que a mulher que eu amo Está passando por momentos tão sofridos Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite ainda apanha do marido Já falei pra ela, largue este cara Ele é bandido, não vale nada esse sujeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito O homem que bate em mulher Não merece carinho nem respeito Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo Dói saber que a mulher que eu amo É prisioneira de um cabra bem safado Judilha dela o dia inteiro E quando é noite chega em casa embriagado Leva este cara pra delegacia da mulher Na justiça ele vai ver como é que é Ele tem que falar pra delegada Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Ele tem que falar pra delegada Por que que ele bate em mulher Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Não bate nela, toma vergonha Você só bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama, ela tem medo de você Tênis Braga, o apaixonado Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou De mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por um amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Ver que choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Eu quero é ser feliz Basta você voltar Já não suporto mais Viver a vida assim Quero arrancar do peito Essa dor Que se aborçou de mim Enquanto você não volta Vou vivendo de saudade Vou levando minha vida Até quando Deus quiser Quando eu amo é pra valer E não duvide de mim Viro o mundo pelo avesso Por um amor de uma mulher Não me envergonha ou se choro Quando estou apaixonado Por você eu sofro e choro Qualquer hora e onde for Muitos falam que sou brega Que sou fora de moda Mas isso não me incomoda Baby, choro por amor Abre meu coração Pra ver o que vai dar Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô, não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Se alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Vem, esbraga, o apaixonar Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notei que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão achou da noite a saída A vida passa nesse vai e vem A vida passa nesse vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Eita cachaça malvada Cigarro, whisky e gel A vida passa no tempo A vida passa no tempo A vida passa no tempo Olhando o telefone do meu lado Já me sinto apavorado Esperando alguém ligar Combinamos nove horas E já são quase dez E nada de tocar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também disca sem parar No desespero Eu disco o número dela Mas no mesmo instante ela Também disca sem parar O sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando Como outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo O sinal de ocupado Vai soando sem fim Já fico imaginando Com outro está falando Com outro está falando E se esqueceu de mim Ela pensa a mesma coisa E insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Com cigarro, whisky e gelo Oh, meu amigo deles braga Me deu conselho, irmão Tô sofrendo mais que um passarinho Na mão de uma criança Sandro Lúcio Sandro Lúcio, ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos temos direito De um dia errar Pare e pense um pouco Pra não se arrepender Se ela tá te procurar Se ela tá te procurando Outra chance buscando Vale a pena Vale a pena rever E se ela tá te procurar E se ela tá te procurar Meu amigo Meu amigo Sandro Lúcio E se ela tá te procurar Toda vez que ela tá te procurar E se ela tá te procurar É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão E se ela tá te procurar Depois quem fica sou eu Nos botecos Nos botecos Por ela bebendo Valeu, Denis Braga Um abraço, São Lúcio Denis Braga O apaixonado Quebrei a cara com você Outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você Outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus O que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão é um perigo Ela me pegou Me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado Eu tô ruim É dor É desespero É tortura É solidão Meu Deus Pra que que eu fui me envolver Essa paixão Quebrei a cara com você Outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você Outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Essa paixão é vendaval É um castigo Meu Deus O que que eu faço agora? Não sei se canto, bebo ou choro Essa paixão É um perigo Ela me pegou Me segurou Eu tô assim Um cara alucinado Apaixonado Eu tô ruim É dor É desespero É tortura É solidão Meu Deus Pra que que eu fui Me envolver Com essa paixão Quebrei a cara com você Outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Quebrei a cara com você Outra vez Bem que um amigo me avisou Que você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou E você era complicada E só vivia nas baladas Que pra mim não caigou Que pra mim não caigou As vezes pare e me pergunto Por que foi que a vida fez comigo assim? Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos não falou pra mim Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vi Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Tênis Braga O apaixonado Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente de um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade durava tão pouco Passou um redemoinho Pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram nunca mais te vi Hoje lembro com saudade A eternidade que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno quase não durou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acendam pra mim com sinais de tristeza Não sabem dizer se você vai voltar Ah, esse tal do destino Não foi meu amigo Brincadeira boba que ele fez comigo Te trouxe porque se era pra te levar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Era o rapaz A CIDADE NO BRASIL 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 E ME DAR A VIDA E ME DAR A CAMU OME COLINAS POR SEI VAGABUM A SUMA DICINA VEBER A ULÉ SEI VAGABUM É O PRÓPIO MUNDO QUE VAZIRÁ NO SEU AÇU O QUE IMPORTA É SABEM QUEM SOM DESDE ONDE VEM VEM PRA ONDE VOU EU SÓ QUER É O SEU AMOR VEM ME DAR A VIDA VEM ME DAR CALOR SORENAL JSTD SORENAL JSTD SORENAL JSTD SORENAL JSTD SORENAL JSTD O ULTD SORENAL JSTD 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 Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois sairmos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Manchado o picô do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Edvaldo dos teclados Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois saímos E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois E nós dois se enrolava 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 O meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios, esse meu olhar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios, esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Sinto uma paixão proibida Só quis viver uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei, tenho que pagar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios, esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Venha de onde vier Venha de onde vier Venha de onde vier Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Venha de onde vier Venha de onde chegar E encontrarás cinderela Que vejo mais tudo Que amor pra te dar Cinderela 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 Menina moça Do coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o meu 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 Que e a palpitar É só Que e o meu E o meu E o meu Aquele amor que sonhei, virá que eu sei, é só esperar Venha de onde vier, chegue de onde chegar Encontrarás, Cinderela, de beijo mais puro e amor pra te dar Cinderela, Cinderela, menina moça com o coração apalpitado Cinderela, eu sou Cinderela, e o meu príncipe cantado vai chegar De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar madeira aflito, procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limites, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, pose-me o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, vim aqui te dar amor Essa busca tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora? Explodindo a qualquer hora, sem limites, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de amar Sou seu destino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, vim aqui te dar amor Sou seu destino, meia o mal da sua dor Sou seu menino, faz em mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, eu vim aqui te dar amor Sou seu destino, meia o mal da sua dor Garçom me traga uma cerveja e um copo Traga cigarro e apague a luz da minha mesa Hoje a noite eu quero beber sozinho Pra que ninguém note em mim tanta tristeza Hoje a noite eu quero beber sozinho Pra que ninguém note em mim tanta tristeza Garçom amigo, se acaso acontecer Alguém chegar e lhe perguntar qual a razão Por que é que eu vivo afogado na bebida Diga que eu fui traído por alguém sem coração Por que é que eu vivo afogado na bebida Diga que eu fui traído por alguém sem coração Ela fingia que eu fui traído por alguém sem coração Ela fingia que me amava E eu de pouco acreditei Me traiu mais de uma vez Pois o que ela me fez Eu nunca imaginei Ela fingia que me amava Mas tudo foi só ilusão Brincou com meu sentimento Me deixou no sofrimento Na mais triste solidão Já sou amigo, se acaso acontecer Alguém chegar e lhe perguntar qual a razão Por que é que eu vivo afogado na bebida Diga que eu fui traído por alguém sem coração Por que é que eu vivo afogado na bebida Diga que eu fui traído por alguém sem coração Ela fingia que me amava E eu de pouco acreditei Me traiu mais de uma vez Pois o que ela me fez Eu nunca imaginei Ela fingia que me amava Mas tudo foi só ilusão Brincou com meu sentimento Me deixou no sofrimento Na mais triste solidão Brincou com meu sentimento Me deixou no sofrimento Na mais triste solidão Brincou com meu sentimento Brincou com meu sentimento Me deixou no sofrimento Na mais triste solidão Vem, vem me dar teu carinho Brincou com meu sentimento Eu estou tão sozinho Sofrendo por você Por você Sei Que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem me socorrer Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Me humilhei Já implorei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Eu não vou mais brigar Eu não vou mais brigar Eu não vou mais brigar